Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gente, hoje eu vou fazer uma sopinha para o jantar. Hoje eu estou de folga. Eu vou fazer essa sopa, gente, porque eu tenho esse frango aqui, ó, que está sobrando, então eu vou aproveitar para fazer uma sopa. Os legumes que eu vou usar que eu gosto é só cenoura e batata mesmo. E também o coentro, né? Vou usar um caldo menor, cebola, né? E aqui está a panelinha, gente. Essa sopinha é muito simples e rápida. Eu vou fazer aqui para a gente jantar rapidinho, né? Espero que vocês estejam gostando. Gente, ó, já piquei aqui os meus legumes, tomate, cenoura e a batata. Agora eu vou refogar aqui a cebola com alho e o frango também. Gente, ó, já coloquei aqui o franguinho, vou colocar aqui os legumes, coloquei também os temperos já. Vou colocar aqui a cenoura e a batata. Vou dar uma mexidinha. Gente, ó, vou colocar aqui também o arroz, né? Para a nossa sopa. Ó. Vou pôr mais sal. Só isso daí não dá esse tinteiro. Vou colocar sal. E vou acrescentar, gente, a água. Vou fechar a panela, vou colocar para cozinhar. E quando tiver já no pontinho, já feitinho, eu mostro para vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem dessa sopinha aí. É uma sopinha simples, mas eu também fiz mais para aproveitar o frango que estava aí sobrando, tá bom? Espero que vocês gostem. Não se esquece de deixar o like, gente. Gente, olha que delícia a nossa sopa, ó. Que delícia. Agora eu vou acrescentar aqui o nosso cheiro verde. O coentro, né, gente? É que eu gosto de usar coentro. Olha que delícia, gente. Mais um pouquinho, que eu amo coentro. Ó. Vou comer agora. Vocês estão todos servidos. Olha, gente. E é isso aí, minha gente. Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, tá bom? Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.